Se você gosta de churrasco, se você gosta de uma boa carninha, esse é o lugar certo. Você acredita? Rodovia Andrada Santo Antônio Jardim. Neste caminho aqui, você vai parar no quilômetro 4,5 e vai entrar em direção à zona rural, andando um pouco mais de um quilômetro. Você vai encontrar a Nobre Churrasqueiras, a Nobre Prémoldados. É uma fábrica de churrasqueiras que nós vamos visitar agora e você vai conhecer comigo. Vamos lá? Nós estamos hoje visitando a Nobre Prémoldados, churrasqueiras maravilhosas. É uma nova empresa que você vai conhecer um pouquinho mais. Mas quem vai nos contar a história de como surgiu a Nobre é o Gustavo. Gustavo, como que foi? O que é a história da Nobre? Então, trabalhei em outra empresa e em 2013 resolvemos montar nosso próprio serviço, nossa própria empresa. Aí começamos na linha de churrasqueira e de lá para cá viemos só aumentando. Começamos na linha de fogões, fornos, a lenha e cada vez mais estamos tentando melhorar a nossa qualidade e atender melhor nossos clientes. Agora mostra para a gente como que funciona aqui a produção, como que se produz uma churrasqueira. A gente sempre acostuma a ver ela do outro lado, lá com a carninha, uma picanha assando, mas isso leva muito trabalho. Quanto tempo? Como que é feita uma churrasqueira? Então, primeira parte, a fundição, trabalha na fundição, depois da fundição vai para o pátio, depois do pátio vem o paletamento, depois vem as entregas. E cada churrasqueira é um projeto diferente, um serviço diferente. Tem as naturais, que é tradicional, que é só no cimento. E temos ela na pintadinha, que é a desenhadinha já que sai no modelo da forma, depois somente faz a pintura. E temos o modelo revestido, que são aquelas mescradas, aquela branca, aquela palha. E agora nós estamos lançando a churrasqueira de vidro, que é a parte do braseiro de pré-moldado, a pré-coifa de vidro e a coifa de inox ou galvanizado pintado preto. Aí nós estamos lançando umas cores diferentes no mercado, para melhor atender. Maravilha. E o que é o segredo, né? Para que não trinque, tem um segredo especial aí que vocês... Isso. A churrasqueira é o correto não usar água, evitar o máximo possível, fazer o pré-aquecimento certinho, né? Que algumas fissuras com o tempo é normal aparecer, mas nada que vai atrapalhar o funcionamento. Mas você já evitando de usar água para não dar maior dilatação, já é um grande motivo para não ter problema churrasqueira. E é uma grande indústria aqui. Para quem quiser conhecer e visitar a Nobre, explica para a gente como que é mais fácil para se chegar até a Nobre. É na rodovia de Andradas a Santo Antônio Jardim, mas qual que é o endereço certinho? Então, o endereço é a rodovia Andradas-Pinhal, quilômetro 4. Aí você entra aqui na barreira, nos famosos do Olaria, né? E a 1.300 metros da pista fica a fábrica. Telefone, WhatsApp... É 35991415470 e o fixo é 3590-0304. Anote aí o contato da Nobre. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também todos os contatos da Nobre, se você tiver interesse em uma das churrasqueiras. Mas agora, o Gustavo vai nos mostrar como que é o showroom da Nobre. Aqui é a fabricação. Nós vamos agora ver a churrasqueira prontinha. Pois é, meus amigos, você conheceu a fábrica da Nobre e agora nós vamos conhecer os produtos. E tem um lançamento hoje! Hoje, exclusivo. Qual que é o lançamento da Nobre? Agora nós começamos a fazer a churrasqueira de vidro, que é a base pré-moldada, com refratário do certinho, pré-coifa de vidro e coifa de inox. E futuramente as coifa de coifa preta e futuramente as coifa de inox. Que maravilha! Realmente muito bem feito. Aliás, as coifas, vocês também fazem essa parte de metais? Faz sim, faz sim. Estamos fazendo as coifa, tubulação, exaustor, estamos nas partes de braseiro. Estamos aumentando a variedade de produto agora. Olha que maravilha! Mas vamos andar um pouquinho mais? Vem, vem, vem aqui comigo. Nós vamos andar e conhecer toda a linha da Nobre. Esses são os lançamentos, né? Que são as novas churrasqueiras de vidro. Temos aqui a rústica, muito bonita a rústica também. É... como que foi desenvolvida? Essa, essa, essa aqui é uma das mais caras? Como que é? Isso, essa aqui, por causa do seu revestimento diferente, né? Que não se vê muito no mercado. É... acaba se tornando um pouco mais caro. Mas é uma churrasqueira diferente das tradicionais. Tem a tabaco também agora, vai ter a vermelhinha e vai ter a clarinha, que vai ser a branca. Então, são três versões aí do acabamento rústico. Tem que mostrar de perto os detalhes pra você ver. Que beleza, dependendo da casa que você tiver e sua área de lazer, vale a pena você conhecer. Vamos mostrar agora uma que é completa. Além da churrasqueira, tem o fogão, tem o forno. Essa é muito bonita. Fala um pouquinho mais pra gente deste equipamento que é completo agora. Isso, essa aqui é mais bacana, né? Essa aqui é a churrasqueira média, com fogão, com forno. Essa aqui tem a bifeteira, que acompanha a bifeteira. E o acoplamento pra juntar, fazer uma chamininha só, né? Esse aqui é o 3 em 1, o famoso 3 em 1. Perfeito, já pensou? A carninha, você pode assar uma carne ali. Tem a bifeteira, isso aqui é maravilhoso. Mostra aqui, Zé, a bifeteira, que além de você... Você tem aqui ela como normal, né? Que tem a... Pra você pôr uma panela. Ou então a bifeteira, pra fazer uma carninha, uma linguiçinha ali. É muito bom. E o forno, pra assar um pão, assar uma leitoa. Olha que fornão maravilhoso. Eu sei que a Nop tem também a versão de vidro aqui, que dá pra ver dentro. E a churrasqueira, que é churrasqueira melhor que essa. Olha que maravilha essa churrasqueira. Tem também as versões mais simples. Essa aqui é uma versão mais simples. Fala um pouquinho pra gente dessa versão aqui, mais simplificada. Isso, é uma mini churrasqueira. Fizemos com o intuito de ter uma churrasqueira mais em conta, né? E ela é mais simplesinha, fácil de montar, desmontar. Dá pra levar a qualquer lugar que quiser. Perfeito, perfeito. Mais três versões de churrasqueira. São maravilhosas também. Bem ampla. Tem muito espaço pra assar carne pra família inteira aqui. Essas três versões são já com cores. Como que é? Isso. É a churrasqueira desenhadinha, né? Que já sai na forma, com formato tijolinho. E essa só faz a pintura. Olha só. Então ela é desse jeito mesmo, só com pintura. Não tem o revestimento, já é diferenciado. Essa aí é um modelo mais em conta que é revestida. Olha só. Mais em conta, hein? Mais em conta e muito bonita. Vale a pena ter na sua casa. Vou mostrar essa daqui também. E vocês, além da churrasqueira, tem o espeto. Todo material vocês vendem também. Tem esse material. Olha isso aqui. Pra quem gosta de uma paella, pra quem gosta de uma carne no arado. Mostra isso aqui, Zé. Olha que maravilha. Que maravilha. E você pode levar. E são várias as cores. Essa cor aqui também é muito bonita. Como que é essa daqui? Zé é a revestida mescrada, né? Que tá acompanhando o fogão sem forno. Dois em um. Muito bem. Essa é a Nobre. É uma nova fábrica. Esse aqui. Um dos novos empresários de Andradas. Aí tá sendo um grande destaque. Esforçado. E construindo essa grande empresa. Eles se dedicaram a fazer churrasqueiras de altíssima qualidade. É isso que nós viemos trazer pra você ver. Tem ali também ao fundo. Tem o iglu, né? Vocês também fazem o iglu. O iglu é pra assar pizza. Pra achar uma leitoa. Um pão dá certo. Isso. Fica bacana fazer uma pizza ali, né? Com a lenha. Saber preparar certinho. Fica bem bacana. Perfeito, perfeito. Agora, daqui pra frente. A Nobre ainda é uma fábrica muito nova. Quantos anos tem a Nobre? Tá, né? Começando em 2013, né? Então vai fazer cinco anos nesse ano. E estamos tentando cada vez mais aumentar, né? Com qualidade. E cada vez mais tentar atender melhor nossos clientes. Além das pessoas poderem comprar diretamente a Nobre, onde mais encontra as churrasqueiras da Nobre? Então, quase todas as cidades que na região estão tendo. Loja disponível. Aí, caso não seja de Andradas aqui, Andradas tem o nosso representante aqui em Andradas. E na região, qualquer coisa, pode me ligar que eu indico os clientes nossos, né? Além disso, pode também. Quem quiser representar também, ser fornecedor da Nobre, pode entrar em contato com você. Pode. Vocês vão levar o material e ter lá a Nobre na loja pra se vender. Exatamente. É só me ligar que a gente faz uma visita. Tá certo. Aí, já pensou? Você pode ter aí as suas churrasqueiras da Nobre na sua loja, que é importante também. Nós vamos deixar na descrição do vídeo todos os detalhes, o telefone, o contato, pra você entrar em contato com a Nobre. Nobre Prémoldados, Nobre Churrasqueiras, uma empresa que nós estamos visitando hoje, conhecendo um pouquinho mais. Vale a pena, vale a pena. Se você gosta de uma carninha assada, conheça a Nobre e com preços fantásticos, tem um preço especial, produto de altíssima qualidade. Queria agradecer você ter aberto as portas aqui da empresa pra gente conhecer um pouquinho mais. Não, eu que agradeço. Tá sempre, seja bem-vindo. Nobre, Prémoldados, hoje, aqui. Quem anuncia, vende. Tchau, 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 tchau.